É a miscigenação, é as pessoas, é europeu com o negro, com o índio, com isso, e aquilo é uma mistura, cara, isso fica perfeito, cara. Porque assim, nos Estados Unidos tem tanto, é tanta disputa, é tanta gente, sei lá, crianças nascendo já e se dedicando pra isso, tipo, por que os caras procuram na América do Sul, por exemplo, jogadores pra levar pra lá? Cara, a gente tem um celeiro aqui. Pode ser, eu realmente não sei, eu tô te fazendo a pergunta. Joia, joia, te falo, historicamente, vamos pensar, vamos... Cara, vai lá pra trás. Os Estados Unidos hoje, eles têm muitos atletas por conta daquilo que a gente falou, da cultura, que tem uma porcentagem, porra, eu não vou chutar agora por cento, mas existe uma porcentagem X aí, que acima de 2 metros e 10 de altura, X porcentagem joga na NBA, de americanos. Cara, não sei se é 17, 15, 20 por cento, é muito grande a porcentagem. É altíssima. É altíssima. Ah, mas 2,10 é fácil. Não, cara, 2,10, vamos ver em Blumenau aqui, a gente, sei lá, tem 100 pessoas com 2,10. Ah, não tem, tem, vai atrás que tem. Entendeu? E aí, por que do brasileiro que tu falou, ah, por que eles vêm pra América do Sul? Por quê? Primeiro que, sabe aquilo que a gente vem falando do... Que o garoto precisa se ferrar pra aprender, o americaninho, que começa a jogar basquete lá nos Estados Unidos, na sua maioria, tem estrutura disso, de ginásio, tem bola à vontade, tênis lá custa 10 dólares. Então tá tudo na mão, pra muitos, pra muitos, não pra todos, obviamente. No Brasil, pra tu ter um tênis basquete, cara, é 600 reais, 200 reais, é quase um salário mínimo. Começa por aí. Quadra, tudo com goteira, choveu, fodeu. Limpar a quadra, ninguém limpa, é os atletas que limpam. Treinos de qualidade, poucos. Então, a gente tá se ferrando aqui. Quem é mais que nós ainda, quem tem isso aí mais evidenciado é a Argentina. Argentina, os atletas argentinos... Pô, e a seleção da Argentina é fudida no basquete, né? Fudida, fudida, em todas as idades, são fudidos. Por quê? Tu chega lá, os caras tão treinando com quadra, com prego pra cima, com bola oval e não sei o que, e tão lá dando sangue. Então, dando dividas proporções. Aí o americano olha, o cara tá lá e fala, o que que acontece se a gente botar um ginásio de qualidade pra ele? Treino assim, assim, assim. Pô, tu vai aprender. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, põe aqui o microfone vagabundo e vamos fazer agora tu põe no top. Não vai ser melhor? É isso aí. Vai. Entendeu? E assim, a percepção de vitória e de lidar com a diversidade do moleque que sofreu é muito maior. Ele vai ter uma capacidade de valorizar aquilo que foi dado de bom pra ele. Nossa, o cara vai ver essa quadra, ele vai ver uma bola. Que o outro cara fala assim, essa porra aqui, se tiver meio ruim, ele nem joga. Ele vai falar, cara, isso aqui é animal. É isso, aí isso é a vantagem do nosso brasileiro. E ele aproveita a jornada que você tava falando também muito mais, porque cada pequena vitória, o tênis, a bola, a quadra, é animal pra ele. É isso aí, claro. O exemplo disso, tem histórias, tem uma história do Leandrinho, que conta que, o Leandrinho, né, que jogou na NBA, que conta que a primeira noite ele dormiu no vestiário. Como assim, dormiu no vestiário? É, cara, pra ele era diferente, cara. O nosso vestiário aqui... Pô, fé de amiz, o nosso vestiário no Brasil, dos times de NBB, de primeira divisão. Não, todos? Não, todos, ok? Mas tem um ou outro que vai estar ruim. Agora, chega lá, nos colleges, na high school, eles têm ginásios melhores do que nossas equipes aqui de primeira divisão. Então, quando o moleque chega na NBA, o moleque de college, ele não fica impressionado com a franquia, com o Lakers, porque ele viveu isso a vida toda. Agora, o brasileirinho que chega lá, ou de outra nacionalidade, caramba, é isso aqui? Agora eu vou virar. Mas ele já tá bem pra ele chegar lá. Ele já se ferrou, porque senão ele não chega lá. Sim, é verdade. Então, ele acaba indo muito bem. Claro, difícil de ser como o nível dos caras, mas existe sim, depois, um crescimento grande dentro de uma estrutura boa, né? Que louco, velho. É interessante. Tu comentou essa questão de quadra, assim, tipo, quando a gente tá falando da Argentina. Tem algo nesse sentido que o pessoal de lá já investiu aqui? Tipo, já montou um clube, já fez uma quadra, já tá ali com uma peneira, assim, algo nesse sentido? Aqui não. Aí é essas NBA Academies. Essas academias que eles fazem que... Mas eles usam, né? Vamos dizer um... Sim, mas usam, mas que colocam dinheiro deles pra dar uma estrutura. É, uma estrutura muito boa deles. Dentro dessa NBA Academies. E assim, eles não conseguem fazer isso com todo lugar, isso não é loucura, né, cara? É o mundo todo e tem gente jogando basquete em todo canto. Mas se tu falasse das pessoas, né? Porque eles vêm pra cá. É a miscigenação, as pessoas, é europeu com negro, com índio, com isso e aquilo. É uma mistura, cara. Isso fica perfeito, cara. O brasileiro, nisso... Se a gente tivesse estrutura de colégio, de estrutura cultural dentro do esporte... Do esporte. Cara, eu arrisco em dizer que a gente estaria, se não perto, se não mais, mas muito perto dos Estados Unidos com relação ao esporte olímpicos e tudo mais. A gente estaria muito bem. Porque nós temos muita gente aqui com potencial físico absurdo, 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 absurdo. É, eu concordo. Eu acho que o próprio, por não ser valorizado a variedade dos esportes, tu não vê exemplo, né? Exemplo que eu digo assim, beleza, pega... Tu vai ler alguém na ginástica olímpica. Beleza, apareceu lá a Daiane dos Santos, acho que é a ginástica olímpica. Se eu falei errado, azar também, mas vocês entenderam. Ela ganha o destaque e fica um tempo na mídia. Depois disso, isso desaparece. Os atletas, as devidas... Em todas as proporções dos esportes, tirando o futebol, um ou outro, cara, tu não inspira as pessoas. Aí eu vou te falar, aí eu vou linkar aquilo que a gente... Não sei se tu falasse, a gente falou dentro do Aro For Do Ar antes, tá? Mas que tu falasse na questão da matéria ruim. Pra que que... Matéria é matéria. Vende de qualquer maneira, tá? Pra que que eu vou fazer uma matéria estudada sobre a Daiane dos Santos, explicando a trajetória dela, e acompanhando e incentivando os garotos, as meninas, que tem que treinar assim, 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 sabe? Se eu pegar e falar que a Daiane dos Santos foi pra uma balada e encheu a cara de cerveja, vai dar mais audiência do que aquela mídia trabalhada e estudada que vai influenciar crianças. Pra quê? Eu não quero influenciar as crianças, eu quero vender agora. Então... É verdade. É cultural. E não dá nem pra culpar, no caso, só a mídia, porque eu culpo as pessoas. Porque as pessoas... Nós assistimos, quer ver tragédia. Quer ver treta. É, isso aí. Porra, Big Brother, cara. É, cara, como é que é? Ponto. É, cara, como é que é treta. Que a brasileira é isso. Que merda, né? Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí